Saiba agora quais foram as três notícias mais acessadas do cliquicamacua.com.br desta segunda-feira Num oferecimento de Macro Atacado Krolov Notícia de número 3 Casal é encontrado morto dentro de casa em Chuvisca Um casal foi encontrado morto dentro de casa na tarde desta segunda-feira em Chuvisca Uma guarnição da Brigada Militar foi até o local e a Polícia Civil também está atendendo a ocorrência No momento é aguardada a chegada da perícia e os nomes das vítimas ainda não foram divulgados De acordo com a Brigada Militar, o casal foi encontrado por volta das 13 horas sem vida Com a espingarda ao lado dos corpos A principal suspeita é feminicídio seguido de suicídio O homem tinha 49 anos e a mulher 33 A residência fica localizada às margens da ERS 350 Notícia de número 2 Motorista se nega a realizar teste do bafômetro após acidente em Camacuã O motorista de um carro branco que se envolveu em acidente de trânsito nesta noite de domingo em Camacuã Se negou a realizar o teste do bafômetro Além disso, conforme informações da Brigada Militar, ele estava conduzindo sem CNH e com licenciamento do veículo vencido O acidente foi registrado na Avenida Antônio Duro, próximo de um mercado em Camacuã Notícia de número 1 Vélez Camacu vence em casa pelo gaúcho de futsal da Série C E direção anuncia a participação na Liga Nacional em 2025 Atuando ao lado do seu torcedor no último sábado no ginásio de esportes em Camacuã O Vélez conquistou mais uma vitória no campeonato gaúcho de futsal Série C O Alves Azul derrotou o trianão de Cangosu por 5 a 2 Mantendo a liderança da chave com 16 pontos E de quebra, a direção comunicou aos atletas e à imprensa que em 2025 O clube irá participar da Liga Nacional de Futsal Estas foram as três notícias mais acessadas do cliquecamacuã.com.br desta segunda-feira Um grande abraço a todos e até amanhã!